Aqui no Mesmo Now, nós trabalhamos com tratamentos corporais e faciais. Agora eu vou iniciar um protocolo com o nosso equipamento EcoSturbo, no qual ele me dá a praticidade de fazer terapias combinadas. Com a nossa cliente, eu vou trabalhar a gordura localizada e a tonificação muscular no seu procedimento. Sensacional! Eu amei tanto o procedimento em dolor, super tranquilo. Os profissionais são capacitados, o ambiente é uma maravilha e principalmente eu consegui aquilo que eu vim buscar aqui no meio de Manaus, que é aquela gordurinha a menos. A gente sai daqui super feliz e realizada. A gente sai daqui.